Olá galera, pessoal de Carol, dicas e pescas, hoje vai ser a sequência, a segunda parte do pós-pesca, que eu havia falado para vocês, quem não viu o primeiro vídeo, estou com um balãozinho da E-Card aqui, que vai jogar você diretamente para o vídeo que foi o pós-pesca da carretilha, você como é que se faz após a pescaria, e já peço para você aí que não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para não perder mais nenhuma das nossas dicas aqui e pescarias envolvendo esse tipo de assunto, aí você já fica inscrito e você vai receber diretamente o seu e-mail, suas plataformas, tudo que acontecer por aqui. Então, dando sequência, agora eu vou fazer um pós-pesca para molinete, ok? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom galera, estou aqui com o meu molinete, primeira etapa é você fechar bem aqui, onde vai a manivela, e aqui em cima também, fechar totalmente a frição, ok? A posição é essa aqui para a lavagem, tá? Então, a primeira parte aqui, vamos molhar, ok? Olha bem, sempre nessa posição, fecha essa água, né? Vou usar, eu estou usando esse de coco, ou pode ser o neutro detergente, e vou avar. Tanto linha, pode ver que essa aqui está com o monofilamento, o aro, tá? Lavo totalmente, baixo, pegador principalmente, que fica sempre encebado, né? Então, dou mais uma guinada aqui, para ele dar uma subidinha, olha lá, maravilha, ok? Tiro o sabão, mesma posição, sempre para cima, tá? A importância de fechar a frição aqui, é que para a água não chegar na lona, as zonas de frio, o drag do molinete, tá? Os de baixo não tem tanto problema, mas é bom sempre fechar totalmente, tá? Bom, aí a gente vai passar para a parte da secagem. Bom galera, na parte da secagem, é o seguinte, eu já falei para vocês, com uma na carretilha, vocês podem deixar no jornal, um dia para o outro, né? Dessa forma, ele vai secando ao natural. Caso não queira, queira fazer logo, guardar logo o seu equipamento, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui, olha, o seu drag de freio, totalmente. Tá? Vai tirar a tampinha, certo? Que é o ideal, deixar assim para a secagem. Ok? Notem que dentro do dragão tem água, quase, ó. Tá? Tá limpo. E aqui ficou muito pouca água. Então a gente já tira um pouquinho dessa água, tá? Não tem problema, tá? O molinete é um equipamento bem resistente a essa parte aí, tá? Lembrando que a gente faz todo esse tipo de processo, com pano, a gente vai secando uma toalha, seca as partes internas, seca os vãos, né? Isso aí é uma coisa até primária de se fazer, né? Para tirar a água, o excesso da água, né? Passar nos cantinhos. Onde tiver água, você já vai e tira, tá? Aqui. Pronto. Ok? Molinete, né? Aqui, ó. A parte de cima. Um pouquinho do drag. Se tiver. A caneca por dentro. Aqui, ó. O vinho de plástico faz a mesma coisa. Tá? Não tem problema nenhum. E o botãozinho do drag. Bom. Feita a secagem, a gente vai partir para a bancada para fazer uma lubrificação para manter esse equipamento aí em dia, tá? Então vamos para a bancada agora. Bom, galera. Após toda aquela sequência, lavagem, secagem, coisa e tal, a gente vai dar a finalização do nosso trabalho aqui, tá? Ele já está seco, né? A caneca já está bem seca e tal. A trava de fechamento, né? Do fio da frição, né? Também já está seca. E o nosso equipamento totalmente, já está totalmente lavado, seco e limpo. Tá? Então vamos lá. A primeira etapa, o que eu faço? Eu levanto bem aqui o espigão, notem que ele desce. Quando ele chega no seu limite do extensor, o que eu faço? Eu pego óleo para rolamento, ou óleo Singer mesmo, tá? Esse aqui é óleo para rolamento, que eu ocupo a garrafinha, eu gosto de reutilizar, né? Eu jogo uma gota aqui, e uma mais aqui, assim. Somente. Aí desço, para ela poder lubrificar lá dentro. A parte da haste, para ela ficar assim, onde está livre. Em alguns casos, tem morenetos que tem esses furos aqui. Eu também coloco sempre uma gota dentro deles, para cair dentro das engrenagens, tá? Na parte, nessa parte do orifício aqui. Ok? Dou mais uma girada, e já está pronto. Nessa parte eu não ponho nada, que é a parte da catrata. geralmente o pessoal põe um pouco de graxa e tal. Para mim está de boa. Na parte drag, é mais na parte da limpeza total, tá? Então aqui eu não mexo nada, não ponho óleo aqui não, tá? Deixo assim, do jeito que está. Isso aí, depois em manutenções de moinete, eu explico como que é feito. Aí eu coloco aqui, tá? E coloco a minha caneta, a minha trave, para fechar. Lembrando, aquela mesma história. Quando você vai deixar muito tempo parado, não aperta totalmente aqui a frição. Deixe o seu carretel livre, tá? Para não travar as zonas de freio. Então, como vai ficar um bom tempo parado, eu vou deixar ele parado, tá? Aqui, você pode usar WD, ok? Ou qualquer outro similar aí, tá? Não é propaganda nem nada para ninguém não, tá? Você usa aí o que você tiver à mão. É o que eu sempre faço aqui. Eu coloco um sprayzinho, né? Porque como aqui é mar, né? Então, a gente tem que manter. Apesar de ser... Aqui, ó. O parafuso também, eu gosto de deixar um pouquinho de um spray, né? Expulsa o restante da água, mesmo que ele seja inox, para não dar nenhum problema. Perfeito. Tira o seu excesso com o pano, né? para não ficar muito melado onde você for guardar. Né? Aí, aqui, nessa parte, enrolou aqui, gente. Aqui, nessa parte, o que eu faço? Eu abro aqui, ó. Onde vai, onde vai a manivela, eu solto, tá? Já está com graxinha, está de boa, está vendo? Como fecha bem, a graxa continua no lugar, sem problema nenhum. Mas, aqui dentro, eu dou um pinguinho de óleo. Só um pingo, tá? Aí, aqui, ó, eu tiro a manivela. Do outro lado, onde vai a manivela, aqui, ó, eu gosto de botar um óleozinho para manter. Ok? Pronto. coloco de volta no lugar, a minha manivela. Aí, aqui, depende do espaço que você tem na sua casa, ela tem aquela opção de você virar ela, que assim, né? E, ó, só que antes de fazer isso, eu vou jogar um lubrificante nessa parte aqui. Tá vendo? Aí, eu vou pegar, sim, hoje pronto. Fecho aqui, ó, e travo de total, porque assim vai evitar que ela fique rodando dentro da gaveta. Tá? Então, galera, aqui nesse pedaço também, eu gosto de jogar um pouquinho de WD, o lubrificante, como eu falei, para deixar em dia. Passa-se um pano total, né? Para deixar bonitinho. E, está feito aí, o seu pós-pesca do molinete. Fácil, né, galera? Fazendo assim, então, vocês não vão mais estragar aí seu equipamento, né? Vão manter por muito mais tempo, tá? Fazendo longas e longas pescarias. Todo mundo sabe aí que o material hoje em dia não está tão barato para ficar comprando vários, né, jogando fora e comprando outros. Então, tem que manter o seu material sempre em dia. Se inscreva no canal, nossas plataformas estão aparecendo aí na telinha para vocês aí, tá? Abaixo do vídeo, na descrição do vídeo também tem vários links aí para vocês seguirem aí, ok? E é isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho